Já tá frio, tá 8 graus aqui, os motores já eram trabalho pra funcionar, então o avião tá ali, ligado já, pronto pra decolar, eu vou fazer o range test, test de alcance antes, nosso amigo lá o Alex tá voando já, vamos lá. O nosso amigo Alex pousando lá, sem motor, apagou o motor dele, o primeiro voo do Tucano foi meio tenso, soltou um chumbo ali da frente, correu pra trás, durante o que eu fiz umas gracinhas, e eu fiquei com peso de cauda, foi meio ruimzinho o pouso, né, mas agora eu ajustei, vou fazer mais um voo com ele, deixar bem reguladinho, e daí vamos passar pro próximo avião. Olha aí, sobrando o motor. Cai. Apagou? Apagou. Nossa, mas ele tava tão bem, né. Vamos ali? Eu acho que é a carida, mas ele vai buscar. Tá bom, vai sair inteira. Pô, mas parecia tão... tão feliz, né. É isso aí, galera, o motor apaga, a gente deve aproveitar o planeio do avião e pousar no melhor local possível. O avião tá aí, inteiro, bora pra próxima. O Porsche 40 vai necessitar, alterar algumas características ali no nível do motor. Então, por hoje, sem voo com ele. Vamos para o próximo. Então é isso, Zazminha 100%, dê seu like, clica no joinha. Se inscreva no nosso canal, pra acompanhar nossos vídeos. Clique também no sininho, pra você receber notificação sempre quando tiver um vídeo novo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.